Aí DJ Linho, aí DJ Caio, fui dar um rolê no baile com a minha bolachinha, malé Trompei só os pés de pano, olé Fui dar um rolê no baile com a bolachinha que eu tô pegando E bati de frente com os pés de pano Os caralho tá ali que fica só e cuidado Os caralho tá ali que fica só e cuidado De olho na bolachinha que eu tô pegando De olho na bolachinha que eu tô pegando A bolachinha é zero, só pode ficar olhando Cuidado Zé, com os pés de pano Cuidado Zé, com os pés de pano Mas a bolachinha é zero, só pode ficar olhando Cuidado Zé, com os pés de pano Cuidado Zé, com os pés de pano Fui dar um rolê no baile com a bolachinha que eu tô pegando E bati de frente com os pés de pano Os caralho tá ali que fica só e cuidado Os caralho tá ali que fica só e cuidado De olho na bolachinha que eu tô pegando De olho na bolachinha que eu tô pegando A bolachinha é zero, só pode ficar olhando Cuidado Zé, com os pés de pano Cuidado Zé, com os pés de pano Cuidado Zé, com os pés de pano Mas a bolachinha é zero, só pode ficar olhando Aí L.O. Aí Kael Fui dar um rolê no baile com a bolachinha Traberce só os pés de pano Trubez, só os pés de pano Ale Obrigado.